Por gentileza, meu querido, me abre as imagens que chegam agora do circuito de monitoramento. O relógio marcava 9h37 da noite. Vai acompanhando. Criminosos armados tentam cometer um assalto. Os caras partem pra cima da vítima, exigem o automóvel do homem. Os criminosos protagonizam uma cena de violência. Os criminosos protagonizam uma cena de terror. Olha só, o carro vai perdendo o controle, vai perdendo o controle e... Atinge um muro, atinge um outro automóvel ali. É que dentro desse carro havia um vagabundo que no momento da fuga, os canalhas, eles teriam se atrapalhado. Um vagabundo foi baleado, uma arma disparou. O vagabundo acertou o próprio coleguinha, ele perdeu o controle. Olha as imagens que eu vou mostrando. Quem é o dono da história que vai contar com propriedade como tudo aconteceu? É um dos melhores repórteres do Brasil. É claro que é o meu querido Giovanni Júnior, o homem do chapéu, nesse momento pedindo passagem. Ah, sim. Esse caso aconteceu no sábado por volta às 10 horas da noite, onde um bombeiro militar acabou sendo vítima de um roubo em andamento. Queriam levar a caminhonete dele. Não conseguiram ter êxito em levar a caminhonete e acabaram levando a arma dele. No momento que acabaram levando a arma, entraram num Ford car prata que aparece aí no vídeo monitoramento. E durante o percurso, em menos de 300 metros, um disparo foi efetuado dentro desse veículo. O que acabou evitimando aquele que estaria dirigindo o veículo, que é o Eagle. A princípio, as pessoas acreditavam que o motorista aplicativo teria morrido durante o deslocamento de um roubo, onde pegaram ele como refém. Mas não, ele seria partícipe de toda essa ação, graças aí à excelência das investigações, do vídeo monitoramento, que acabam demonstrando a participação total desse rapaz, o Eagle, que faleceu na noite de sábado. Ferraz? Meu querido Giovanni Júnior, hein? Essa amizade é uma amizade do mal. Ah, o Eagle morreu, era assaltante de Várzea Grande, é? Atenção, Brasil. Ó, esse vagabundo! Vai voltar pra meter assalto em Várzea Grande? Vai! Esse vagabundo! Vai voltar pra afrontar o pai de família? Vai! Esse vagabundo! Vai ver Papai Noel chegar no Natal? Vai! Igor se lascou, tomou um balaço, tomou um churro, Jumbo Graça! Ai, não! Maritza! Eita amizade boa! O coleguinha mata, mata! Os dois foram meter assalto, se desentenderam, um meteu bala no outro. Me ampara e corta! Tá, tá, tá! Tão jovem! Ele só queria roubar! Ele só queria fazer a vida no crime! Foi interrompido tão jovem quanto! Por quê? Rapaz! No meu programa, não! Tá encomendado no colo do capeta, teve o CPF dele, né? É, ali, né? Daquele jeito, teve o código de barras vencido, botou as barbas de molho e agora, né? Tá no colo do capiroto! E o amiguinho dele, é amizade boa, né?